O que é a Física Teórica e Computacional? Soft Matter Science in Food Research and Development foi o tema do primeiro evento organizado pelo Centro de Física Teórica e Computacional. O primeiro convidado foi Jan Ingman, líder do grupo na Nestléia Research and Development, na Suíça. O objetivo da iniciativa é aproximar a Academia da Indústria, proporcionando um espaço para a partilha do conhecimento. Começamos em grande, eu acho, com alguém da Nestléia Suíça, uma área de desenvolvimento dos produtos alimentares onde a Soft Matter tem um papel relevante, mas vamos trazer de outras áreas no futuro. Neste primeiro evento participaram cerca de 100 pessoas, como foi o caso de André Turgato, aluno do terceiro ano do curso de Física, que sempre que o horário permite, participa neste tipo de encontros. Acho que o ponto mais interessante foram duas coisas. Foi a introdução da área da Psicofísica na análise de comida, porque não achava que estivesse relacionado de maneira nenhuma, mas depois de perceber como se conecta com o cérebro e como a alimentação está muito relacionada com a atividade sensorial, é uma área que pode evoluir neste sentido e é muito bom. E por outro lado, gostei muito do ênfase que ele deu à parte de toda a mecânica que é, desde que nós vemos o produto até o consumirmos, porque são todos os passos que eles têm que analisar para conseguir, por razões de segurança e por razões de depois de estar em marketing, de ver se é um produto que é viável vender. Todas essas perspectivas eu não estava à espera e fiquei contigo. Transcrição e Legendas Pedro Negri